Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Julia Benitti E eu tô começando mais um vlog no canal e eu quase tropecei, quase caí, mas é isso Como vocês podem ver, eu tô aqui com a turminha inteira, Bialda, oi Oi galera, tudo bem? O Kevin tá ali na frente E tá bom, na Comic Con, acho que eu vou falar exatamente agora A gente tá nessa stage de pena, Comic Con E eu queria mostrar tudo pra vocês, então eu resolvi gravar esse vídeo, gravar um vlog pra vocês Então acompanhem tudo, já deixa o like, se inscreve no canal Agora a gente vai pro Meet & Greet, ou seja, a gente vai tirar foto dos fãs E tem 50 cenas distribuídas, então 50 pessoas vão ter oportunidades de tirar foto da gente E é isso, vai ser muito incrível, eu vou mostrar tudinho pra vocês Ó gente, eu vou mostrar as pessoas que estão aqui Kevin, dá oi pro meu canal É a tropa da Lagosha Daniel, gente esse aqui é o Daniel Rezende, o diretor do filme da Turma da Mônica É uma criança CXP de novo De novo, já é a segunda vez, a minha segunda vez É a quinta vez que eu vou subir nesse palco Meu Deus, e é isso, estamos ansiosos, nervosos É nóis Gente, agora a gente vai no Skips 100 E eu tô muito ansiosa E eu tô muito ansiosa E aí E aí Precisamos consultar o organismo de navegação do meu gerador quântico de portais interdimensionais Vocês têm só 5 minutos O nosso pedra do gerador quântico de navegação do meu gerador quântico de navegação do meu gerador quântico de portais E aí E aí Conseguimos Conseguimos Quem não pensa que eu já revelei aqui Não pode Estamos indo pro palco E ele tá muito nervoso Que nervoso Eu não estou Elevam Por que eu falei elevam? Elevam Elevam Tá bom Elevam 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 Oi? Ai, que beleza! Ai, que beleza! Afinal de contas, um filme só é pouco, né? Então, pra falar disso eu vou chamar craque da direção que fez Silva da Mãe Calaços, Daniel Rezende! E aí, CCXB, tô muito, muito feliz aqui pra anunciar que a gente vai começar a rodar Turma da Mônica Lições no começo do ano! Quem aqui assistiu Turma da Mônica Laços? Quem aqui quer Turma da Mônica Lições? É um filme que vai trazer mais personagens da Turma da Mônica! Muito mais! Não vou dar spoilers, tá? Não vou, não vou, não vou! Só um filme! Ele tem mais easter eggs! Só um! Ele é muito mais emocionante do que o primeiro! Então, preparem os seus lencinhos porque tá muito lindo! Porque vocês vão ver pela primeira vez a Turma da Mônica indo pra escola! Vai, velho! E aí, vocês vão ver isso ao vivo! Porque aqui entrando no palco... Vou até levantar! A Turma da Mônica indo pra escola do Limoeiro! E a roupa da escola, hein, velho! Aqui tá o uniforme da escola do Limoeiro, temos Júlia, Kevin, Gabriel e Laura voltando pra fazer Turma da Mônica Lições. E aí, vocês estão animados pra filmar o segundo filme? Muito mais! Já começaram o ensaio? Sim! A gente já começou o ensaio há um tempinho e tá muito legal e o filme vai ficar lindo, pessoal! Juros que preparem, como Daniel disse, preparem os lencinhos porque tá de chorar! Eles são fofos demais, né? Fala a verdade, cara! Eu tenho uma notícia pra dar aqui que eu acabei de saber... Opa! Que nem o seu Maurício nem a Mônica sabem... Rufem os tambores! Que a Paris Filmes, a distribuidora do filme, parceira produtora, acabou de contar pra mim que a gente já tem data de estreia! Uou! Então, Turma da Mônica Lições chega a todos os cinemas do Brasil e eu quero ver todo mundo indo pro cinema no dia 10 de dezembro de 2020! Uou! Uhul! Quem quer a Paris Filmes na CSXP 2020? Uou! Vamos começar a hashtag Lições na CSXP 2020, todo mundo! Será que a gente consegue? Será que a gente consegue? Alô, CSXP! Alguém é ouvido? Tudo seu! A gente tá aqui no stand da Telecine e tem muita gente, olha isso! Olha isso! E aqui dentro do stand tá muito lotado, tipo, muito, muito, muito! E agora eu acho que a gente vai participar de algumas brincadeiras, mas eu vou mostrar tudo muito direitinho pra vocês! Uhul! Uhul! Deixa eu mostrar esse... Olha gente, tem muita gente aqui! Sim, então, olha isso! Olha a Paris Filmes! Olha o que que é isso! Ai, mas são muito lindos! Meu Deus do céu! Olha tudo! Vocês são tudo para mim! Olha o que a gente encontrou aqui! Olha! Ai, gente! Coisas lindas! Já tava com saudade! A gente do nada viu a Bianca lá embaixo! Cadê vocês? Tá tão bonitinho! Tá bem linda! Eu queria saber! Muito bonitinho! A gente vai tirar um monte de foto agora e é isso! Vamos tirar um monte de foto! Gente, agora a gente vai fazer as ativações das brincadeiras e eu vou gravar tudinho pra vocês! Agora a gente vai aqui nesse brinquedo e... Ah, tô muito nervosa! É o seguinte, a gente fica girando e aí depois tem que responder uma pergunta! Não sei qual é a pergunta, mas eu tô nervosa de qualquer jeito! Qual youtuber está no elenco de os parças? Qual youtuber está no elenco de os parças? Está fácil! Está fácil! O interço! Só pode sair por aí parar, senão você voa longe demais! Veio! Corre! Como eu soube! Corre! Eu só quero responder! Vamos! O interço, Nus! Certa resposta! Meu nome está na frente! Mandando! Vem como se fosse a primeira vez!! Obrigada! dos personagens, Adam Sandler, Green Party World, não conseguem engatar uma relação. Feche os olhos que fica mais legal. Calma, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Margarim vai ganhar da música. A, B ou C? D. D, porque ela sofre de perda de memória. Certa resposta a vitória da Margarim. Palmas para elas. D, porque ela sofre é brincadeira. As minutos três, espero. Certa, Natal, sim. Tchau, tchau.